Estimular a entrada de empresas brasileiras de menor porte no mercado internacional. Esse é o objetivo do Plano Nacional da Cultura Exportadora. O plano quer ajudar empresas a exportarem cada dia mais, com foco na avaliação dos mercados, na análise dos produtos com maior potencial de venda, na adequação dos processos e na promoção comercial. O esforço de derrubar barreiras não pode ser de ações isoladas. Eu falo pelo segmento de micro e pequena empresa. Nós não podemos hoje selecionar esse ou aquele país, esse ou aquele mercado. Nós temos que estar preparados para participar de todos os mercados e participarmos de enfrentar essa concorrência aqui dentro, através da nossa competitividade para exportar. Em 2016, mais de 4.700 empresas exportaram pela primeira vez. E em 2017, estão previstas mais de 200 ações de apoio às exportações, planejadas pelo Ministério em parceria com outras instituições. A Rota Global oferecerá consultoria completa, para que os senhores tenham ideia, para as empresas não exportadoras empreenderem no mercado internacional com diagnóstico, desempenho de estratégia de exportação e acompanhamento da execução do plano. Para promover a integração das empresas brasileiras menores com outras da América Latina e Caribe, foi assinado um plano de cooperação entre o Ministério e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. O objetivo é ampliar e aumentar a inserção dessas empresas no comércio exterior. E nós conseguimos avançar muito no ano de 2016. E esses dois novos programas vão nos ajudar a ampliar neste ano de 2017.